E teve, eu acho que aí, já indo um pouco mais pra frente, cara, eu acho que uma coisa assim que eu sempre vi, né, eu sempre te vi como um cara muito importante pra democratização do jiu-jitsu, né, eu vou falar porque que eu senti isso, porque eu vi em você um cara que teve um pouco essa visão de abrir o jiu-jitsu, né, principalmente pra pessoas talvez mais humildes ou que tivessem dificuldades de acesso, né, não digo nem só financeiro, né, mas assim, de acesso, porque, porra, o jiu-jitsu nessa época, se a gente falar de 80, o início dos anos 90, era muito concentrado aqui na Zona Sul, né, então assim, a gente tinha um potencial até humano fora, né, desse nicho aqui, mas não era muito explorado. E eu acho que você foi um dos caras que teve essa visão de trazer, né, e começou a trazer gente muito forte, né, porque aquilo que eu tava falando, mal bem que você tá trazendo ali um monte de ser humano ali que, porra, com formações também de vida, né, muito importante pra luta, né, pro ambiente de luta. Como é que foi essa, como é que você sentiu isso, assim, de ter essa visão, de expandir o jiu-jitsu desse lado? Então, André, como eu te falei, eu não tinha um poder aquisitivo nem pra fazer o jiu-jitsu na época, né, essa academia que eu comecei, era uma academia nova, né, e que o meu interesse era uma musculação que era um preço barato e ela, numa promoção de abertura, deu a possibilidade de fazer qualquer luta e o jiu-jitsu tava incluso, senão, com certeza, eu não pagaria pra tá fazendo o jiu-jitsu, né, e aí, tipo assim, depois desse meu primeiro ano de contrato, eu acabei ganhando uma bolsa na academia junto com o Rodrigo, né, então, quer dizer, eu desde do início eu fui incentivado, né, a ver com bons olhos você ajudar aquela pessoa que tem potencial, né, então, quando eu tive a oportunidade de fazer isso, eu me senti na obrigação de tá devolvendo aquilo que me deram, e assim começou, entendeu? Então, desde o início eu sempre tive na cabeça que, cara, se eu pudesse ajudar esse pessoal que não tinha o poder aquisitivo pra poder entrar e aprender, seria o que eu faria, e acabou acontecendo. Então, legal, que assim, eu acho que partiu de um propósito muito verdadeiro, né, assim, inclusive muito ligado à sua história de vida, mas eu acho que, assim, uma outra coisa é... que talvez seja um desafio é como é que você consegue criar algo sustentável, né, dentro de um ambiente que, porra, tem menos receita, né, tem menos grana envolvida, como é que eu consigo, né, eu lembro muito bem do curso que eu fiz com o Fábio Gorgel, né, de gerenciamento de academia, enfim, e ele falando, ó, cuidado com essa coisa de vocês começarem a querer montar muita coisa de bolsista, fazer ONG do Jiu-Jitsu que, porra, vai ser sustentável, né, como é que vocês vão sobreviver pra frente? Então, é... às vezes a gente tem muito essa vontade, mas esbarra na viabilidade de conseguir concretizar, né? É, o que aconteceu comigo, né, eu... cara, eu comecei realmente tendo muito bolsista, sempre tive muito bolsista, né, mas em contrapartida, a partir do momento que eu fazia com que aqueles atletas que eu tinha um bolso, é... virassem campeões, pessoas que tinham poder aquelitivo me procuravam por conta disso, né, pra botar seus filhos, suas coisas tudo. Então, isso meio que dava uma balanceada na minha situação financeira, né, e aí por conta de fazer grandes campeões, eu comecei a ser procurado internacionalmente por estrangeiros pra poder aprender o Jiu-Jitsu comigo, né, o primeiro cara realmente que treinou um americano pra lutar MMA fui eu, aqui no Brasil, que foi o John Lewis, né, que era um cara que já tinha lutado, inclusive, com o filho do Carlos. Na época deu mó confusão... É, tem essa história aí, né, que o Carlos ficou... É, falou que eu era creonte, não sei o quê, mas, tipo assim, e o... tudo que eu me... que eu falei na época que o meu atleta nunca lutaria com ninguém do Jiu-Jitsu, assim foi feito. O meu atleta nunca lutou com ninguém do Jiu-Jitsu, ele, pelo contrário, passou a defender a bandeira do Jiu-Jitsu, né, então quer dizer, eu consegui meio que no início, isso, bem lá no início, fazer com que essas bolsas que eu dava se revertessem em faturamento de uma outra forma por conta do trabalho que aparecia através deles. Então isso desde o início foi meio que dando certo, né, então quer dizer, eu consegui, fora da família Grace e do Marco Rua, eu fui o primeiro treinador a colocar um atleta no UFC que foi o Rafael Carino. Isso em 1995, eu acho, ou 96, o negócio assim, acho que foi em 96. Então quer dizer, essas coisas foram me dando aberturas pra poder ter contato com atletas de fora e que isso foi fazendo com que eu ganhasse dinheiro de uma outra forma, né, outra coisa que eu fazia, tipo assim, eu sabia que o Jiu-Jitsu tava tendo um boom naquele momento que eu tava com a academia. Minha primeira academia foi própria, foi em 1990, já era um período de crescimento do Jiu-Jitsu, né, mas como eu treinava judô, treinava muay thai, treinava as coisas todas, então você procurava analisar como é que foi o boom de cada atividade dessa de luta no seu momento de pico. E eu via que depois que passava isso, a maioria dos caras que não souberam investir o dinheiro que ganharam naquele momento de boom, meu irmão, tava passando uma situação muito difícil, né, então quer dizer, desde o início que eu montei minha primeira academia, eu não fiquei focado só na academia, eu não fiquei focado em sair pra balada, não fiquei focado em ficar comprando carro, etc. Eu pegava e investia em outras coisas, e aí eu investi em depós de bebida, restaurante, lanchonete, então quer dizer, essas outras fontes de renda foram me possibilitando a manter os alunos bolsistas. E assim eu continuei crescendo, crescendo até chegar onde eu tô hoje em dia, entendeu? Hoje eu tenho um centro de treinamento, que eu tirei do chão, né, com todo o dinheiro próprio, não teve ajuda de ninguém, ninguém paga nada, né, todo mundo que chega lá pra treinar, treina jiu-jitsu de graça, treina boxe de graça, treina tudo de graça, bancada pela minha empresa que é a academia, né, que eu tenho a academia de ginástica. Mas tem que ter algum pré-requisito? Como é que é? Porque assim, ninguém paga nada, vai ter uma hora que você vai ter um limite, um teto de não ter espaço. Cara, então, na verdade, eu procuro pegar pessoas que já têm um conhecimento de luta de alguma forma, né, não precisam ser faixa preta, né, e começam a trabalhar. A gente tem um projeto social que parou ano passado, que tinha uma ajuda da Oi, ano retrasado, pouco antes da pandemia, na renovação, eles seguraram por conta disso, que a gente deve voltar com ele agora esse ano, e aí a gente trabalha com criancinha, trabalha com criança a partir de 6 anos de idade até 17, e depois passa pro adulto, que já é por conta da minha academia realmente, né, então era um trabalho, meu irmão, bem legal, a gente atendia 450 crianças ali da comunidade, do entorno, as crianças tinham seguro acidente, tinha um monte de coisa pra que elas pudessem treinar e não tem o risco. Às vezes a criança se machucava em casa, quebrou a perna em casa. Ela, através desse seguro, ela podia ir no hospital, meu irmão, botar a G, a cirurgia na época era até 15 mil, né, se ele tivesse que fazer alguma cirurgia, mesmo não estando dentro do ambiente do treino, isso segurava ela pelo dia inteiro em qualquer momento, em qualquer lugar que ela estivesse. Então foram coisas que a gente conseguiu fazer, ele tinha aula de idoso pro pessoal da comunidade, meu centro de treinamento tá do lado de uma comunidade, né, então tinha aula de ginástica olímpica, essas coisas todas a gente tem lá, tem todo o material lá, só tá experimentando agora o recurso pra voltar a fazer junto o projeto, recontratar os professores, o pessoal todo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho